Psicologia maçônica e psicologia profana, uma análise comparativa. Na maçonaria, coexistem duas almas profundamente distintas, uma racionalista iluminista e outra esotérica iniciatória. É especialmente na segunda que se pode vislumbrar uma verdadeira psicologia maçônica. Esta visa uma transformação profunda do homem, uma metamorfose interior que se assemelha a um processo alquímico. Diferente das diversas formas de psicologia profana, que tendem a se concentrar na compreensão e na cura das disfunções psíquicas, a psicologia maçônica busca algo mais elevado e transcendente. A maçonaria, através de seus ritos e ensinamentos, procura promover uma profunda transformação do ser humano. Desde o primeiro passo na jornada iniciática, o neófito é introduzido a conceitos que transcendem a mera psicologia da superfície. Um exemplo claro disso é a sigla vitriol, encontrada na sala de reflexão durante a iniciação, que significa visita ao interior da terra e retificando te encontrarás a pedra oculta. Esta frase não é apenas uma metáfora para autoexploração, mas um convite para uma viagem interna profunda, visando a transformação e purificação do indivíduo. Esse processo de autoexploração e transformação remete à alquimia espiritual, na qual o objetivo é a transmutação da matéria bruta, o homem em seu estado não iluminado, na pedra filosofal, o homem plenamente realizado. Essa transformação, na visão maçônica, vai além do que a psicologia profana pode oferecer, pois busca não apenas a cura de traumas ou disfunções, mas a elevação espiritual do indivíduo. A psicologia profunda, que ganhou notoriedade com Freud e Jung, trouxe à tona a importância do inconsciente na vida psíquica do ser humano. A filosofia do inconsciente sugere que muitos dos nossos comportamentos e decisões são influenciados por processos que ocorrem abaixo do nível da consciência, fora do alcance direto do ego. Essa ideia foi revolucionária, pois inverteu a noção clássica de que a consciência era o controlador supremo das ações humanas, revelando que o inconsciente, com suas forças e impulsos, muitas vezes ditava o curso da vida consciente. Na psicologia profunda, o inconsciente não é apenas um repositório de memórias esquecidas ou reprimidas, mas uma força dinâmica e ativa, que molda o comportamento humano de maneiras complexas e, por vezes, paradoxais. Freud, ao desenvolver a psicanálise, sugeriu que o ser humano não é totalmente soberano em sua própria casa, sua mente, sendo frequentemente controlado por forças inconscientes. Ele comparou essa descoberta às revoluções copernicana e darwiniana, afirmando que a psicanálise desferiu um golpe no narcisismo humano, ao mostrar que o ego não é o centro do aparelho psíquico. A concepção de homem que emerge da psicanálise freudiana e junguiana, na perspectiva da antropologia maçônica, parece insuficiente e até redutora. A psicanálise enfatiza a força do inconsciente subpessoal e instintivo, muitas vezes associando ao libido, e nega a existência de um princípio superior consciente, autônomo e soberano no homem. Em vez disso, coloca no lugar algo externo e construtivo, como o superego, que seria moldado pelas normas e pressões sociais. Essa visão, na perspectiva maçônica, nega o que há de mais essencial no ser humano, o livre-arbítrio e a capacidade de autodeterminação espiritual. Sem essa dimensão elevada, o homem corre o risco de degenerar em um ser neurótico e espiritualmente inconsistente. A psicanálise, ao reduzir o homem a um joguete de impulsos inconscientes e de instâncias sociais inibitórias, deixa de lado a potencialidade do ser humano de elevar-se espiritualmente e de encontrar uma consciência superior, uma luz que guia e ilumina. Enquanto a psicologia profana, especialmente nas suas vertentes psicanalíticas, pode fornecer insights valiosos sobre a natureza do inconsciente e sobre os mecanismos que moldam o comportamento humano, ela muitas vezes peça por não reconhecer a dimensão espiritual do ser. A psicologia maçônica, por outro lado, não apenas reconhece essa dimensão, mas a coloca no centro de seu enfoque. Para os maçons, o verdadeiro propósito do trabalho interior não é apenas compreender e curar as feridas psíquicas, mas também transformar o homem em um ser espiritualmente elevado, capaz de construir seu próprio templo interior. Nesse sentido, a psicologia maçônica oferece uma perspectiva mais holística e integrada do ser humano, uma que combina a exploração do inconsciente com a busca pela iluminação e pela realização espiritual. Esta é a verdadeira diferença entre a psicologia maçônica e a psicologia profana. Enquanto uma busca a cura e o equilíbrio, a outra busca a transformação e a elevação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL